Novas informações sobre o relacionamento do Luan Santana com a Jade Magalhães. Depois da informação que eles estariam em crise, hoje a notícia é de que Jade teria deixado a fazenda do cantor no Paraná. É o seguinte, olha, são várias coisas aí nessa história, tá? Vamos lá. O Luan Santana e a Jade, eles estavam morando juntos agora na pandemia aqui em São Paulo. Eles passaram a morar juntos. Agora a Jade foi pro Mato Grosso, na casa da família, ela foi pra casa da família dela. E o Luan está na fazenda dele, no Paraná. Há rumores aí de um possível fim desse noivado. Eles têm um relacionamento ioiô de 12 anos. O que é um relacionamento ioiô? Cheio de idas e vindas. Termina, volta, termina, volta. A Jade foi a primeira namorada assumida publicamente pelo Luan. Aí a Jade foi vista, olha os indícios aí. A Jade foi vista sem o anel de noivado, o anel que o Luan deu pra ela, né? O Luan também sem aliança. Olha a foto aí, ó. É. A desculpa da Jade é que ela tira o anel de acordo com a roupa que ela tá usando. Ah, o anel de noivado ela usa... Depende se combinar ou não. Ah, tá, tá. É. Entendi. O Luan diz que não costuma ficar usando a aliança o tempo todo. Outra coisa, os dois não têm sido vistos mais juntos nas redes sociais, estavam sempre juntos ali. A Jade, que é blogueira, não posta nada há seis dias. E olha só, inicialmente os fãs do Luan estavam preocupados, estavam irritados com a cantora Luísa Sonza, porque ela fez uma live com o Luan, ela, o Luan, e uma outra cantora chamada Júlia Bic, eu já vou falar da Júlia daqui a pouco. Aí os fãs acharam que tava rolando um clima entre o Luan e a Luísa, a Luísa chorou, o Luan consolou. Lembra que a gente contou isso aqui? Lembro. Aí o pessoal tava muito bravo com os fãs dele, porque os fãs do Luan se metem na vida dele, tá? São aqueles fãs que acompanham ali toda a vida do cara, e eles estavam irritados com a Luísa Sonza. Agora, os fãs já estão com outra opinião aí. Os fãs já estão acreditando que o pivô dessa nova crise entre a Jade e o Luan seja a cantora Júlia Bic. Júlia Bic? Júlia Bic, com quem o Luan, a Júlia Luan fez uma live e um clipe romântico que a gente já vai mostrar. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Essa é a Júlia? É. Bonita, bonita. Mas aí é profissional, né? Ele disse, olha lá, pegou no queixinho. Olha lá, olha lá. Aí chegou, chegou nos ouvidos dos fãs, adivinha o que chegou no ouvido dos fãs? Que a Júlia teria ficado toda encantada pelo Luan, que rolou um clima ali, uma afinidade. Ele tem postado bastante coisa com ela, mas profissionalmente, tá? Ele tá postando, mostrando o clipe dos dois. As Luanzetes não estão gostando nada disso. E a Jade, a Jade? Eu quero saber da Jade. Bom, a Jade, que chegava a curtir postagens da Júlia Bic, deixou de seguir a cantora. Eita! Também não curte mais, nem comenta os posts do Luan Santana. A Jade, como eu falei, ela tá há seis dias sumida das redes sociais. E pra essas pessoas aí, que é blogueiro, influencer, né? Influenciador digital, ficar um dia sem estar na rede social já é a morte pra eles. Eles estão todo dia ali o tempo inteiro. É, e essa postagem aí, ó? Dá uma olhada nessas duas frases. Duas frases publicadas por quem? Olha as frases que a Jade está curtindo. Olha o tipo de frase que a Jade está curtindo. O homem não dá valor quando perde. Dá valor quando o outro ganha o que era dele. Nossa! Jade Magalhães, ela... Jesus! A Jade Magalhães curtindo... Qual é a outra frase? A outra frase. Quem perdeu, que chore. Quem achou, que dê valor. Ih? Não é estranho, a Jade sumiu das redes sociais. Eu vou... Volta, não. Foi lá pra casa da família. Tem mais. Não tá com o Luan. Tem mais. O quê? Tem a história do Luan, que voltou a ser parça do Gustavo Lima. Jesus! E a mulher do... A Jade começou a seguir a Andressa Suíta. Que estranho. Não tem isso? Tem, tem essa história, é verdade. Eu tinha esquecido, desculpa. É verdade, tem essa história. Tá tudo muito esquisito aí. O mundo tá doido. O mundo tá doido. Entendeu? Eu quero saber se o Lombardi ficou abalado com essa história, da suposta separação do Luan Santana. A assessoria não confirma, tá? Oficialmente, nenhuma assessoria dos dois lados confirma. Não tem mais... Obrigado.